Fala rapaziada, eu sou o Bruno Mariano e bem-vindos pra mais um vídeo aqui do canal E ó, seguinte, estou saindo hoje com a Nathalia, estou saindo agora Comprar um álbum de figurinhas da Copa, exatamente Não só álbum, como várias e várias figurinhas, tá? Nós vamos comprar muita figurinha mesmo Porque a meta é tentar tirar as figurinhas lendárias, tá? Não sei tanto assim sobre essas figurinhas Tipo assim, eu não sei direitinho todas as possibilidades que podem vir Mas é bom que vai ser uma surpresa, né? Vamos ver o que vai vir, se vai vir um Neymar lendário Eu sei que, tipo assim, tem essas opções assim, sabe? Pelo que eu estava vendo na internet Então mano, vamos sair, vamos lá Vai eu e a Nathalia, vamos ver como que vai ser essa nossa conta, tá? Se a gente vai dar sorte ou se a gente não vai Olha quem está aqui Vem cá meu bem, ó Fala com a galera, o que a gente está indo fazer agora? Comprar o álbum da Copa Exatamente, várias figurinhas Vamos fazer um bolão aqui, eu e você Qual que você acha que vai vir? Eu quero que venha o Neymar De ouro? Eu não quero Eu quero o Leymar Eu não sei como é que funciona direito É o Leymar, hein, pô? Pois é, eu não sei como é que funciona direito Eu sei que eu quero também o Neymar Todo mundo, né? A procura do Neymar É, não, mas aqui o Cristiano Ronaldo também é bom pra caramba Cristiano Ronaldo O Neymar Messi Messi Os três, acho que são os top que todo mundo quer É, não é? Principalmente o de ouro, né gente? O de ouro é o melhor de todos É verdade, é verdade Vamos lá, vamos lá comprar com a Tô Anciosa Bora, Tô Anciosa Aí, rapaziada Compramos Mostra aí, meu bem Olha só Temos aqui já Isso aqui é de figurinha, não é? É de figurinha É, são várias figurinhas aqui já A gente comprou vários pacotes desse aqui Então, basicamente aqui a gente tem vários e vários pacotinhos de figurinhas Que a gente vai abrir com vocês E temos o álbum aqui, obviamente Porque assim, o álbum não tem porquê ter figurinha, né? Não tem porquê colar na testa, né? Não faz sentido, exatamente Amor, será que a gente vai tirar o Neymar? Neymar lendário Amor, não fala isso não, véi Meu Deus do céu Tem muita chance de a gente tirar o Neymar lendário Mano, é o que eu mais quero Porque pra quem não sabe, rapaziada Eu sou fã Na verdade, é pouca chance de tirar ele, né? É, a chance de tirar o Neymar lendário é pouca Eu acho que, se eu não me engano, tem em Neymar, mas sem ser lendário também Eu não sei como é que funciona direito, não Tipo assim, todas as opções que a gente tem Mas, vai que a gente tira um que é muito bom e a gente não sabe Sem querer, ela rasga ele Não, pô, mas não Eu já sei Tem um Neymar comum, que é pra colar no álbum Tem o ouro, prata, bronze Acho que é isso Esses são os super lendários Super lendários Tá, se eu tirar o lendáriozão, então, eu vendo Tô brincando Vou ficar com ele e vou colecionar Vambora, rapaziada Bora pra casa e bora abrir essas figurinhas Que eu tô doido pra ver o que vai vir Estamos aqui com os pacotes de figurinhas já Tá vendo? Eu e a Natália já vai dividir Metade meu, metade seu Sim, metade vai abrir no seu vídeo Metade vai abrir no seu vídeo Sim É, porque a gente tá gravando junto esse vídeo aqui O álbum está aqui Nós vamos completar o mesmo álbum Eu e a Natália Olha, amor Ok É, já vem algumas figurinhas Vem seis Que legal Vamos ver as figurinhas que vieram no álbum Ó Veio aqui o André Cramaric Luiz Al Soares Tem esse jogador aqui também Que é da Coreia, não é? Isso, isso mesmo Esse aqui também é do Catar? Isso, do Catar Do Catar Outro do Catar Esse aqui é de onde? Hum, tem uns países aqui na... Aqui, ó Cadê? A primeira página Ah, é Gana Gana Ele é da Gana Ele é de Gana Aqui, será que todo mundo vem com os mesmos? Deve ser diferente, né? Deve ser diferente Deve ser um padrão Não, não deve ser um padrão É Deve ser cada um vem com uma figurinha diferente Um é meu, um é seu E o outro a gente vai dividir Sim Escolhe um Ai, velho Lembra que você vai ter que escolher um pacote, vai Eu tô nervosa Se eu escolher e o meu não tiver com o Neymar Eu vou ficar triste Ai, minha sorte, vai É, ó Esse Esse é seu? Esse Não, calma Eu quero escolher esse Eu quero escolher esse Por que esse? Porque eu não sei, eu quero Tá Eu vou escolher Esse aqui Beleza Tô ansiosa, velho Ai É uma só ou é mais de uma? Não, são cinco E se vier premiado, vem seis Não olhe antes Olhe pra baixo Pra dar sorte Tá Pra ver Ah, você tá olhando Não Eu já vi que veio uma dourada aí Veio? Veio, pô Nossa, isso aqui Ela é dourada, amor Gente, o Breno Isso é bom? Isso é lendário? Isso, não Isso não é lendário, mas é muito boa Tá Já tenho uma lendária Eu vou ver e vou fazer surpresa com vocês Tá Agora veio um cara da do Senegal, se não me engano Esse aqui é o Joel Campbell Uhum Eu não sei de onde que ele é Esse aqui, vamos ver Três, dois, um e Pará De onde que esse é? Saman Godos E esse Que é o Que susto Seifedine Jaziri Já estão Um pacotinho aqui, gente Eu tô ansiosa, ó Eu não sei se eu queria esse Eu vou escolher, vou pegar um outro Ah Esse Deixa eu ver, deixa eu ver Não, vai pra baixo Não, amor, você já tá olhando Era pra fazer assim pra baixo Ela roubou, gente Ela roubou Ficou uma aqui, pô Ah lá, já ia jogar fora Calma, ninguém viu, ó Primeiro Eu vi um pouquinho Ninguém viu Vai, deixa eu ver É, de Portugal Isso aqui é Portugal É Portugal? Portugal É, não sei qual é Maté Rian Beleza, acho que é Austrália Esse moço aí Terceiro Gerson Torres Marcelo Brozovic E TAM Uma seleção A seleção da Espanha? De 2010 No álbum tem Acho que todas as seleções Tipo, a Espanha Todos os anos parece Eu acho Ah, legal, legal Legal Temos a Espanha A seleção da Espanha aqui então Próximo pacotinho Eu não vou demorar Ficar enrolando muito não, tá, gente Vou ficar enrolando muito não Porque senão o vídeo vai ficar gigante Vou abrir e já vou revelar Qual furinha que é já Ih, já veio um pra cima Ih, já veio outro pra cima aqui Ih, meu bem Tá, não tem problema Esse aqui é do Japão, ó Um jogador do Japão Parece goleiro, não parece? Parece, parece o goleiro Sei Vamos ver, 3, 2, 1 e Pará Qual que é? Uruguai, ó Esse jogador do Uruguai aqui 3, 2, 1 e Pará Esse aqui é da França Né, um jogador da França Vamos lá, vamos lá Ai, um jogador do Portugal Eu quero do Brasil, gente 3, 2, 1 e Pará Ih, esse aqui é de onde? Não sei também Mas não é do Brasil Próximo pacote de figurinhas Já vou abrir assim De cabeça pra baixo Opa Tem um brilho aí Tem um brilho aqui Tem um brilho aí Já vimos um brilho Sim Vamos lá, 3, 2, 1 e Pará Temos esse jogador Que não é do Brasil, pelo visto Temos aqui O que é isso aqui? Será que é uma bandeira? Pô, esse aqui eu já não sei É uma bandeira Pode ser que tenha todas as bandeiras Mas é dourado, né? Vamos deixar aqui também Vamos lá, 3, 2, 1 Pará É outro jogador Que não é do Brasil É É Eu queria que viesse jogador do Brasil, velho Eu também Ó, vamos lá Vamos continuar 3, 2, 1 e Brandon Aronson Primeiro dos Estados Unidos Que vem Estados Unidos Tá bom, legal 3, 2, 1 Pará É Não veio de novo do Brasil Ó, vamos lá Essa aqui é do Uruguai Né? Um jogador do Uruguai Sim Um jogador aqui da Coreia, né? Sim Outro jogador da França Não Nossa, achei É da França Imitaram nosso uniforme aqui, hein? Esse aqui é do Brasil Boa Boa, meu bem Primeiro do Brasil Temos o primeiro do Brasil, cara E temos aqui o outro do Brasil Papinho Papinho do Brasil Vou abrir esse aqui Ih, já me revelei um aqui, ó Mas eu vou fingir que eu não vi, ó Vamos lá Esse aqui, ó Tem um jogador que não é do Brasil Tem esse jogador também que não é do Brasil Acho que é da Suíça, se eu não me engano Esse jogador é de Portugal Não é do Brasil também Pô Temos aqui esse jogador da Coreia Também Esse aqui saiu bastante da Coreia E esse aqui que é da... Não sei Não sei de onde Eu também não sei Mas é um jogador... Você viu que não sai muito repetida, né? É, a gente não tirou nenhuma repetida até agora Isso é bom, coisa boa Coisa boa Próximo pacotinho Calma, meu bem Você tá revelando antes de mim Pô, eu tô ansiosa Temos aqui um jogador Que eu não sei de onde é também Mas não é do Brasil Temos esse... O bonequinho, o mascote da Copa desse ano É verdade É um pedaço dele Ah, tem que juntar São quatro, eu acho Entendi Beleza, já temos um pedaço dele então Inclusive temos aqui esse outro Que é dos Estados Unidos também Sim Outro jogador Temos aqui este Que é do México Isso Deve ser México O bonequinho não é do Brasil E temos aqui o Pogba Pogba da França Esse eu conheço Não saiu do Brasil nesse Isso eu conheço Pogba da França Você conhece? Eu conheço Conheço Vamos lá Eu ainda tenho aqui, rapaziada Uma, duas, três pacotinhos Vamos torcer pra um desses pacotinhos Ter o Neymar Lendário, né? Nesse pacotinho aqui Ih, eu já vi ali uma blusinha que parece do Brasil Agora eu já fiquei ansiosa Ah, amor, você não pode ficar olhando assim não Eu vi um pedacinho, pô Tá, ó Temos aqui então Japão Gana Esse aqui é o que? Polônia? Esse aí Eu juro Eu não tenho a mínima Eu também não Mas deve ser Polônia A gente tá precisando estudar mais as bandeiras As bandeiras e os jogadores Sim Argentina E temos aqui Nada do Brasil, meu bem Você me iludiu Eu vi a berinha Eu vi a berinha de uma blusa amarela Viu errado Vamos pro próximo aqui, ó Eu tô vendo um douradinho aqui É o Neymar Lendário? Você não vai acreditar Mentira Você não vai acreditar Mentira Olha isso Não é nada Quer dizer, nada não Nossa, véi Não, meu bem Eu achei que era o Neymar, pô Eu também achei Panam Outro Legal Eu não sei o que é isso É uma bandeirinha de bola, será? Eu não sei Eu acho que a gente tem que dar uma olhada depois É, já revelaram aqui outro, né? Outro jogador Temos aqui também outro jogador do Senegal Olha só Sim Outro jogador E o time da Sérvia Deixa eu ver Eu acho que é da Sérvia Não é da Sérvia? É, pô, tá escrito aí Agora de que ano? Eu não faço ideia Tá escrito aí também, não? Não, tá escrito o ano não Temos aqui um jogador da Argentina Então deixa ele aqui O que é isso? O Neymar Mentira O Neymar Lendário Não É o Neymar Lendário Eu não tô... Mentira Não é o Neymar Lendário? Brincadeira Ah, meu bem Brincadeira Era uma trollagem Nossa, velho Mas aí eu acredito Aí eu fico triste Você não gostou da trollagem? Não Tudo bem Mas temos aqui Opa Outra bandeira aqui, ó Japão Japão A gente não pegou nenhuma repetida Será que é bandeira do time? Isso, pô Faz sentido Banheiro do time Banheiro? Banheiro não Bandeira do time Falei errado, ó E esses dois aqui Que nenhum é do Brasil Ô, eu tirei dois jogadores do Brasil só, velho Não, eu vou tirar mais, meu bem Eu espero que você tire mais esse vídeo De verdade Nossa senhora Mas enfim, gente Não tirei jogador lendário Não tirei nenhum Neymar Nem nada Mas, mano Faz o seguinte Se vocês deixarem muito like nesse vídeo Eu vou comprar muitos pacotes de figurinha, tá? Deixa muito like se você quiser que eu compre mais pacotes Porque eu vou comprar muito, mano E eu vou tirar esse Neymar lendário Que eu não quero saber, mano Eu posso ficar comprando até tirar o Neymar lendário Até tirar Deixa muito like nesse vídeo Se você quiser que eu faça isso Porque eu vou fazer, fechou? Ainda levo vocês junto comigo na loja Pra gente comprar O que você acha, amor? Eu acho top Fechou? Fechou Então deixa muito like E escreve aí, ó Compra mais figurinhas Fechou? Escreve aí nos comentários Se você quiser que eu vou lá E compre mais Até sair o Neymar lendário Fechou? Tamo combinado? Seu é isso, rapaziada Vou finalizar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Deixa muito like Se inscreve no canal Se você não for inscrito Pra você não perder nenhum vídeo que eu posto Porque tá saindo dois vídeos por dia, mano Tá muito da hora Sério Muito da hora mesmo Então é isso, mano Até o próximo vídeo Valeu E tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri